Fala galera, tudo de boa? Mais um vídeo aqui no canal e o vídeo de hoje eu peguei 5 peças de todos os garimpos de sexta desse último mês e aí eu vou colocar nesse vídeo aqui no canal. Para você que está perdido, garimpo de sexta é o seguinte, toda sexta-feira eu vou para o shopping e aí eu faço um garimpo de 6 peças lá no meu stories no Instagram e aí eu vou mostrando para vocês, boto o link para quem quer comprar, falo o valor, falo qual é a loja e aí eu faço isso toda sexta-feira lá no meu Instagram. Eu seleciono 6 peças por sexta-feira, por semana e aí nesse vídeo aqui eu selecionei 5 peças de todos os garimpos de sexta que eu fiz nesse último mês e aí eu vou colocar aqui no vídeo para vocês, ou seja, esse vídeo é o garimpo do garimpo, beleza? Então vamos lá, se você é novo por aqui, curte conteúdo de moda masculina, já se inscreve aí no canal, é viciante, você vai querer assistir tudo, mas não tem problema, você pode assistir porque está aí para tu assistir mesmo, beleza? Então vamos lá, primeira peça que eu quero mostrar aqui, na verdade é o primeiro look que eu quero mostrar aqui, é esse daqui que é um casaco de moletom com esse short, o short ele não é de moletom, o short ele é tipo uma sarja, mas ele é do mesmo tom do casaco, então dá uma olhada como que dá para montar um look maneiro, dependendo de onde você mora aqui no Brasil, agora mesmo estando no verão, dá para você usar esse look aqui, às vezes aquele dia de verão que está ventando um pouco mais, está chovendo, está um pouco frio, ou de repente você vai no cinema, enfim, dá para você colocar esse look, olha só como que ele fica estiloso demais, e aí cara, é aquele lance né, casaco assim, eu gosto sempre de dar aquela levantada aqui na, aqui sabe, na manga dele, deixar o antebraço à mostra aqui, eu já cansei de falar isso aqui no canal, mas sempre é bom reforçar, isso dá a impressão de que você está mais magro, isso até te alonga um pouco e parece que você está um pouco mais alto, dependendo do casaco, se você for subindo ele até o ombro aqui, dá sabe, um porte e aí você fica aparecendo até que é mais forte, e aí eu gostei muito desse look, esse conjunto, conjunto está em alta, eu já falei aqui no vídeo de tendências verão 2019, 2020, sobre, no 19 também estava, mas o 2020 está mais forte ainda, que é o lance desses conjuntos, beleza? Essa foi a primeira peça que eu, primeiro look no caso né, porque a peça aí é o casaco e é a bermuda, e aí gente, lá no garimpo de cesta que eu faço no Instagram, eu deixo o link das peças para vocês jogarem para cima lá nos stories e encontrarem qual é a loja, aqui no YouTube eu vou deixar aqui no primeiro comentário fixado, todos os links, quer dizer, no caso a maioria né, as lojas aqui que eu estiver mostrando e que tiver loja online, eu vou deixar o link no primeiro comentário fixado, então se tu curtiu alguma, desce lá, vai dar uma olhada que você vai ver valor, vai ver a loja, vai ver tudo por lá, beleza? Bora para a segunda peça, a segunda peça que eu separei aqui, na verdade eu vou juntar aqui duas né, um combo, porque as peças foram as camisas de botão que são estampadas, agora para o verão, esse estilo é sempre bem vindo, sabe, floral e tal, cores coloridas, sabe, looks coloridos, e aí nesse verão, a gente tem uma parada diferente, porque geralmente, eu já falei aqui nos vídeos de tendência dos anos passados, que no verão é legal usar as cores claras e tal, por conta do clima, mas esse ano, o dark floral, ele veio com, ele está chegando com uma, é, com uma pressão, sabe, está chegando com mais força, então o dark floral, tem um vídeo aqui no canal que eu já falei sobre isso também, que o dark floral é, a, você, é uma estampa de folhagem, de frutas, de flores, mas que ela esteja em cima de um fundo preto, como no caso dessa camisa que está aparecendo aí, tipo, ela é, tem essas folhagens aí, tem até algumas flores ali também, e aí está em cima dessa, é, é preta essa camisa, então, isso é um dark floral, e aí isso está em alta agora para o verão 2020, claro que galera, assim, de repente, é mais interessante você colocar essa camisa, essa camisa, para sair um dia à noite, ou ir no shopping e tal, não é interessante colocar assim para ir à praia, sabe, porque vai pesar um pouco ali, cara, não adianta, está calor, está quente, essas cores escuras, elas, sabe, pesam ali o look, fica pesado, dá um ar de agonia, de abafado, e de fato, as cores escuras, elas esquentam mais que as cores clares, então, embora o dark floral esteja em alta agora para ver primavera e verão 2020, é legal você ficar esperto nisso daí, a ocasião que você vai usar o dark floral, beleza? Então, e é isso, essa camisa, a outra que eu coloquei, eu quero mostrar aqui, essa daí, que ela tem um mix de estampas aí, cara, ela tem floral, ela tem as listras verticais, verticais, ela tem as listras verticais, e ela tem também ali o animal print, que é essa, a estampa ali, tipo, de onça. Cara, essa camisa aqui é uma camisa bem estilosa, eu sei que nem todo mundo vai curtir essa estampa, mas, enfim, ela está com um mix de estampa de tudo que está em alta aí, e está bem legal, eu gostei bastante, então, sabendo montar um look ali bem equilibrado, fica maneiro. Lá no dia, no garimpo de sexta, lá nos stories, eu montei com essa bermuda branca, bermuda não, short, na verdade, era uma bermuda e eu dobrei para ela ficar bem acima do joelho ali. Cara, eu achei que ficou bem maneiro, ornou legal ali, e aí, cara, vai do teu gosto. Me diz aqui nos comentários, se você curte camisas estampadas, ou você prefere as camisas lisas, ou as que tem, sabe, uma estampa um pouco mais convencional, tipo, uma estampa floral, é uma estampa mais comum do que esse mix de estampa aqui, e ainda tem ali o animal print, que não são todos os caras que se sentem confortáveis em usar animal print. Me diz aqui nos comentários o que você achou dessa camisa aqui, se tu curte animal print, bora lá, me diz aí que eu estou querendo saber a opinião de vocês. E aí, a outra peça que eu quero mostrar, essa aqui foi até do último garimpo de sexta, que foram essas duas calças. Eu vou começar com essa calça xadrez aqui. Cara, se liga nessa calça aqui, ela é muito irada, ela era de algodão, ela parece ser aquele tecido sintético, mas não é, ela era um tecido de algodão, ela tem um zíper ali na barra. Deixa eu explicar para que serve esse zíper na barra de algumas calças, que às vezes fica assim, pô, para que ter esse zíper? Porque a proposta dessa calça aqui é ser uma calça skinny. Calça skinny é aquela que é mais ajustada do joelho para baixo. Tem um vídeo aqui no canal que eu falo sobre os modelos de calça. Esses vídeos assim, que eu estou citando aqui, todos eles vão estar aqui na descrição do vídeo e no primeiro comentário fixado também. Então, se teve dúvida, quer saber um pouco mais, só você sei ali que tem os vídeos relacionados a esse aqui, beleza? E aí, a proposta dessa calça é ser uma calça skinny. Skinny não, uma calça slim fit. Skinny é outro modelo. Essa aqui, a proposta é ser slim fit, que é justa do joelho para baixo. E aí, para ficar justo ali na panturrilha, a gente tem duas opções. Ou ser uma calça jogger, que é aquela que tem o elástico, ou ser essa calça que tem esse zíper. E é o legal dessa calça que tem o zíper, que por conta de ter o zíper, dá para ajustar. Às vezes, o zíper é bem mais comprido, chega quase na metade da panturrilha, então dá para ajustar legal ali. E aí, no visual, dá uma proposta bem diferente de uma calça jogger. Então, é isso. Esse zíper serve para isso. Então, quando você vai colocar, você abre o zíper, coloca o pé, porque geralmente algumas calças são bem justas ali, e aí você não consegue colocar o pé com o zíper fechado. Então, você abre ela, enfia a perna e depois fecha o zíper ali. Cara, ela tinha também esse cadarço alongado. Cadarço alongado, ele já vem em alta aí, acho que desde o outono passado. E, cara, é bem estiloso. Então, se você encontrar uma calça que tenha um cadarço alongado, até mesmo uma bermuda, você não precisa fazer aquele laço gigante em cima, não. Você pode deixar comprido ali, que é isso aí mesmo, galera. Tá, tá irado. E aí, é isso, cara. Gostei demais da estampa dessa calça. Me amarrei muito nesse modelo aqui. A outra calça que... Ah, gente, eu sei que às vezes vocês perguntam. As camisas que eu tô mostrando aqui, elas são do tamanho P, e as calças e as... Não, só teve calça aqui que eu mostrei, né? Ah, não, e a bermuda também. Elas são do tamanho 36, beleza? Bermuda e calça 36 e as camisas P, beleza? Essas são os tamanhos aí. Bora pra outra calça. Antes de entrar na outra calça, é o seguinte. Foi o que eu falei, galera. Aqui eu selecionei cinco peças dos garimpos que eu fiz durante todo o mês, o último mês, lá nos stories. E cada sexta-feira que eu fiz o garimpo lá, eu mostrei seis peças. Então, aqui tá só uma amostra do que foi lá. E assim, confesso que foi bem difícil escolher só essas aqui porque tinha muita peça legal. Você que me acompanha lá no Instagram, me diz aqui embaixo o que você tá achando do garimpo de sexta, se você tá curtindo. Eu sei que lá no Instagram tem uma galera que me manda lá, comentar, que tá curtindo. Tem gente que fica esperando a sexta-feira pra ter o garimpo de sexta. Então, me diz aqui, vocês que assistem lá também, me diz aí, me dá um feedback de vocês aí o que vocês estão achando do garimpo de sexta, beleza? E aí, a outra peça... Cara, seriam cinco peças, mas agora que eu tô vendo que eu não separei uma outra camisa que eu gostei muito, então não vão ser cinco peças, vão ser seis. Eu vou falar dessa calça aqui e depois eu vou falar dessa camisa porque, cara, essa camisa precisa entrar aqui. Essa calça aqui, vamos lá, ela é uma calça que ela tem o modelo slim fit também. Na verdade, ela tem um modelo ali quase que skinny porque ela é bem justa, essa calça aqui. Ela tem um corte de alfaiataria que fica muito legal e a estampa dela é listra horizontal. Galera, essa calça aqui, ela vestiu muito bem. E eu vou mostrar... Foi mal. Eu vou mostrar aí que eu mostrei ela no cabide, você vê que o corte dela parece que ela não vai ficar legal no corpo. Eu confesso que assim, eu peguei essa calça lá na arara porque eu achei o visual dela legal, mas eu não achei que ela fosse vestir bem. Então ela me surpreendeu muito. Essa calça aí com corte de alfaiataria, com listra horizontal, vertical. Muito irada, curti muito. Aí eu coloquei ela por dentro, com a camisa por dentro da calça. Me diz aí o que você acha desse estilo de camisa por dentro da calça. Você curte, prefere por fora? Me dá aí a sua opinião. Eu gosto muito quando é a calça de alfaiataria com uma camisa estilo essa daí, uma camiseta de... Camiseta de malha básica. E aí você coloca ali por dentro da calça, fica um estilo muito maneiro. A outra camisa que eu não selecionei aqui, mas conforme eu fui falando aqui eu lembrei, foi essa... Calma que eu vou achar... Essa aqui. Galera, se liga nessa... Cara, esse look aqui ficou irado demais. Ele... Eu não sei por que eu esqueci de colocar ele aqui, porque de todas essas peças do garimpo, esse look aqui foi o que eu mais gostei. Se liga nessa camisa aí. É uma camisa de botão. O tecido dele era um tecido mais grosso. Não chegava a ser uma sarja, mas era um algodão bem grosso. Cara, eu me amarri demais na cor. No corte dessa camisa, ela vestiu muito bem. O tamanho dessa daqui também é P, pra galera que ficar na dúvida aí. E cara, se liga, olha como que ficou maneiro, cara. A cor dela... Enfim, cara, essa aqui, de longe, foi a minha peça preferida de todos os garimpos que eu fiz nesse último mês. Me diz aqui embaixo, de todas as que eu mostrei aqui, qual foi a sua preferida. Ai, peraí. Eu vou falar da calça aqui, porque eu sei que vocês vão me perguntar sobre essa calça de... Com essa estampa militar aqui, com esse camuflado. Eu vou deixar o link da calça aqui também. É uma calça jogger. Eu tenho uma bem parecida. Na verdade, é uma calça cargo. E ela tem uma pegada jogger, porque ela tem um elástico ali na barra. Vou deixar o link dela aqui na descrição também. Caraca, é de 5 peças. Eu fui pra 6, agora já tô pra 7. Já mudei o vídeo inteiro. Mas enfim, é porque foi... Cara, foram muitas peças maneiras. Pra você que acompanhou todo o Garimpo de Sexta lá no Instagram, me diz aqui se eu deixei de fora alguma peça que você tenha curtido muito. Fala, pô, Tiago, sacanagem. Gostei muito dessa peça aqui. E você não colocou no Garimpo. Me diz aí. E se você comprou alguma peça do Garimpo de Sexta, me conta aqui também que eu quero saber. Se você comprou, quando você postar lá, posta nos stories. Me marca que eu vou repostar os seus stories lá, quando você tiver com as roupas do Garimpo de Sexta que você tiver comprado. Beleza? Então é isso aí. A gente se vê aqui no próximo vídeo ou lá no Instagram. Tchau!